E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês. Depois de muitos testes, eu acho que eu encontrei a melhor sniper que a gente vai ter hoje com um bom bullet velocity e também hit e kill a todas as distâncias. A live de hoje foram mais de 5 vitórias utilizando esta build aqui. Como foi que eu descobri essa build? Depois que eu morri pra uma pessoa utilizando ela, a gente tentou cascaviar, encontrou a pessoa em outra partida e a gente conseguiu extrair mais ou menos qual é a classe pra ela. MCPR com quase 600 de bullet velocity, você vai conseguir acertar excelentes tiros porque ela tem um bom bullet velocity, não chega aos 1000 da Kati, por exemplo, mas ela tem um feeling maior de hit scan. Não a XRK Stalker porque ela é uma arma um pouco limitada, só até os 90, 80 e pouco que ela vai ser hit e kill. Essa aqui vai ser ao infinito, então eu gosto de utilizar com carregador de 5 projéteis. A munição vai ser a explosiva com silenciador grande Sonic, esse aqui vai ser o melhor silenciador pra essa arma aqui, que vai chegar aos 504 de bullet velocity. Se você quiser um pouquinho mais de bullet velocity, você vai colocar este cano aqui, vai pra 560, mas eu senti bem, sem o cano, você colocando muito acessório pra ajudar no ADS. Coriolaz, eu achei melhor pra não ser tão penalizado quando você ficar andando. A outra opção é o Hazor Hawk, mas o Hazor Hawk, quando você não tá com o ADS puxado andando, você vai ser denunciado, então preferir o Coriolaz. Com a coronha FS mercenário, 5 projéteis, carregador de explosivo. Você vai ver como ela tem um ADS excelente, olha isso aqui. Esse ADS é excelente e você vai conseguir impressionantes ADS de 474. Eu tô em cima da tela aqui, mas você vai poder ver 474, um ADS com 504 de bullet velocity. E você vai ver como essa arma vai ficar muito na sua mão, você vai conseguir dar várias snipadas. É o que eu vou provar neste vídeo aqui, com a classe da minha HR-9, pra mim tá sendo a melhor, Sniper Support SMG. Essa arma aqui é imbatível, você consegue matar muito rápido, até 20 metros. Essa aqui é a classe dela, copia aí e você vai se dar super bem. As lives voltaram hoje, dia 1º de março, eu te espero ao vivo. Amanhã, dia 2 e todos os dias, tendo live a partir das 9 da manhã, horário de Brasília. Espero você lá. E tu todos é a Knews, vamos conferir as partidas. Imbatível. Valeu, Lucas, um abraço, meu mano. O único, é o único carro que a Fiat deve se arrepender de ter feito, mano. De ter parado de fazer, na verdade. Dá um kill aí, mano, assistência, alguma coisa. Pega uma X6. Mano, a X6 não aguenta não, mano. Aqui tem que ser carro, chassi. Aqui tem que ser carro, a chassi, mano. Chassi, tá ligado? Pra aguentar a pancada. Gás se movendo. E aí, vamos lá. Han 2 e 500. Mas eu já acho a Han 2 e 500 muito grande, velho. Eu não vou carregar nada na caçamba. Eu prefiro um fechado, tipo um SW4, tá ligado? Uma coisa assim do tipo. Que susto, velho. Que susto, velho. Eu achei que tinha um disparado aqui, mano. Esperando. Cadê o maluco que fez isso aí? Não tem nenhum sensorzinho, mano. Sim, a nova Ranger V6 é braba demais, mano. Tô de olho nela também. Aquela Limited com os rodão aro 20, tá doido? E agora? Como é que eu saio daqui, mano? O cara me marcando ali. Até que foi essa bala, hein, mano? Não tô vendo porra nenhuma ali, mano. Uno off-road. Uno off-road é o melhor que tem, mano. Mano, eu vou tirar minha cabeça daqui. Vou acabar morrendo aqui. De graça. Vou pegar essa arma aqui. Pelo menos tem mira, mano. Mano, vamos aqui nessa casa, ó. Essa casa tá com bandeira. Geralmente ela tem... Loadout. Vou ver se tem um loadout aqui. Uma caixa branca. Tem? Não tem nosso self. É, eu tava... Eu não queria caminhonete grande, sabe, Ghost? Queria caminhonete tipo... Média. Tipo... Pega de armamento, seguindo pra aí. Tipo a range, R-Lux. SW4. Eu não queria essas... Full size, como chama. O gás tá perto de você. Vamos procurar o gás. Essas full size. Muito grande. Eu não preciso de uma caminhonete desse tamanho. Uma média já me atende, tá ligado? Mano, essa rival é interessante, viu, velho? Essa rival, porra. Como é que sobe aqui nessa bagaça? Ixi, achei que era alguém, mano. Era o ventilador, velho. O pessoal prefere aqui... Toyota, né? SW4, R-Lux. Porque tem concessionário em toda esquina. É que nem bar. É que nem barzinho. Tem toda esquina. Por isso que a galera prefere, velho. Toyota, R-Lux. Apesar dela ser... O interior dela ser um pouco mais... Não ser moderno como o da Ranger. Mas a galera prefere porque você... Tipo, quebrou um negócio, você tem assistência. Você tem concessionário em todo buraco, tá ligado? Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Olha. Olha. O problema é que a R-Lux, ela não é, tipo, moderna como é uma... Como é a S10... Como é a... Como é a braba lá. Como é a Ranger, entendeu? Não estamos vendo os locais das caixas de suprimentos. A Ranger é top, tá ligado? Não, mas a Ranger nova GR, ela não capota mais não, tá ligado? O cara já mudou o pixel, velho. Vamos morrer pra esse cara. Vamos lá. Aê, aê, aê! Bons tiros, mano. Bons tiros. Você me deu uma pedrada bonita dali. Valeu, Davi. Valeu, Ghost. Qual o almoço aí, irmão? Vai, damarar com o V6. É melhor ir de Ranger do que a Amarok, mano. A Amarok... A Amarok tá muito antiga e eles vão fazer só um facelift, não vai nem mudar de geração. Então é melhor você ir de Ranger, que Ranger é geração nova. Tá ligado? Vou jogar o Eurozone Mobile, vou, no dia 21. Vamos sim, manos. Dia 21 vamos jogar. Conhecer Verdansk, né, velho? Diz que Verdansk tá bonito no mobile, mano. Dizem. O lugar está por perto. Realocando a zona segura. Liquidação ativa. Preços da estação de compras reduzidos. A galera chama de Bom Baroque, mano. Eu não sei se é verdade. Ou se é zoeira. Bom Baroque. Isso é verdade ou é zoeira? Verdansk no mobile, dia 21 de março. Se da Bom Baroque é zoeira ou é verdade? Acho que é mais zoeira, né, mano? A Amarok é quase uma areia. Caralho. É porque a galera também exagera pra caralho. Mas tudo bem, ela deve ter alguns problemas, mas... Sei lá, mano. A galera não encarna. Quando a galera encarna num negócio, é foda de desencarnar, né, mano? Desse cara. Morri. Meu Deus. Ainda bem que eu fiz essa Sentex pra atrair ele pra dentro. Que porra é essa, meu, velho? A liquidação acabou. Ajustando preços. Que? Preciso de um selfie, hein, velho? Preciso de um selfie. O cara de sniper ali, que ele pode me dar uma pedrada. Foi aquele cara que me deu uma pedrada antes. Possa ser que ele acaba acertando outra pedrada aí. Eu tô sem selfies. Não, ali era... Ali era no carro de aluguel, mano. Um carro da localiza. O bicho viu o fogo lá. Viu tocha o bicho. O que o sniper é essa? É a XRK Stalker. Ela é RT-Kill, mas ela tem um range, sabe? Ela não mata acima de 100 metros. Ela mata só abaixo. De 100 metros. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Sei lá, mano. Das caminhonetes, eu prefiro hoje em dia a Relux e a Ranger. E SW4, né? Se viesse a Everest, que é a derivação da... Se viesse a Everest, que é a derivação da Ranger, que é top, fechada, também seria top. Não comprei selfie. Não tinha selfie. Não tinha dinheiro pra selfie. O pior das Amarok é as Stage, que a galera força muito. Sim, entendi. Depende do uso. Não, o uso é mais pra enfrentar a estrada de barro e tal, pra não atolar, carregar coisa e tal. Não é pra, tipo... No momento não é pra fazenda. Só depois que eu comprar a minha terra aqui. Começar a plantar soja. Aí a gente muda o negócio. Dessas caminhonetes grandes, a que eu acho mais bonita é a RAM 1500, motor V8. Aquela caminhonete é linda e ela teve um facelift agora. Mas aqui pra mim vai ser ou SW4 ou Relux ou Ranger V6. Vai ser uma dessas belezas aí. Lá não dá pra voltar. Ou dá. Dá não, né, velho? Queria voltar lá, mano. Mas eu posso tomar outra pedrada. O gás tá vindo, dá certo não. Comprar uma arma aqui. Vou levar essa ataque e levar a minha arminha aqui. Uma caixa de placa. Vou levar essa ataque fedorenta aqui. Eita porra. GG, mano. Que bad time da porra desse cara, mano. Nossa, as Dakota era animal, né, esqueleto? As Dakota eram animais. Ah, acabou os selfies. Motherfuckers. Com desconto? Mano, se você for olhar apenas pra tipo, porra... O carro mais foda moderno é a RAM GVC, né? Foda pra caralho, mano. Tudo que tem tecnologia, ela tem. Mas se for falar em questão de confiança... Confiança, manutenção... Aí você vai de... Ranger, né? Ranger não. Você vai de Relux sem medo de errar. Inimigo chegando na A.O. Esse cara deve estar puto comigo. Já matei ele três vezes, velho. Caralho, que... Que use, mano. Gostei da MCPR desse cara aqui, velho. Tá com bullet velocity. Ai, meu Deus, morri. Tem uma... Tem vagabundo aqui. Oh, meu Deus. Continuem na pressão. O cara da minha escote daqui é perigoso pra caralho Não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Não, eu tô sem medo Não, eu tô sem medo Castigando na sua área Isso aqui é uma máscara gold Esse endgame aqui Ai, travei, caralho Só tem mais quatro Termina o trabalho O carro está chegando Avança para a zona segura Caralho Você está perdendo o terreiro Atireza Atireza Morri, estou preso aqui Gás chegando Marcando nova zona segura Gás se movendo Todos os esquadrões inimigos foram eliminados O cano justamente era para dar Boleto veloz Doriloco, cinco meses Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos, meus amigos De volta Tamo junto Caralho Deixa eu botar esse cara aqui De novo, mano Pô, mano Aquele cara lá O cara na partida passada Que sabe que sou eu Que sabe três vezes que eu estou indo ali O cara veio para cá me matar de bazuca Tô, mano Sendo que esse cara tá Valeu, mano Para aqui, eu acho Bora liberar o rap trem Skypes Obrigado pelos dez meses Sejam bem-vindos de volta, meus amigos Muito obrigado, galera Que guardou seu subprime Que guardou seu subprime Enquanto o Leap voltava com as lives Muito obrigado, meus manos Tamo junto Guardou o prime com carinho Para despejar aqui na live do Leap Vamos embora Hoje vamos bater Só hoje vamos bater mais de cem subs, hein Tô nessa E aí, Rafaela E aí, Jefferson Tudo bem? Boa tarde De volta Estamos de volta Quem é que vai mandar um beat Para explodir o rap trem? Pode ser beat Ou pode ser sub Gift sub O cara caiu ali Só um sensor pra mim É o cara que me matou de bazuca Qual a chance dele cair aqui? Hum Habilito o Leap Para acabar com os telhadores Oi Eita, porra Eu tamo Oi Oi, oi 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 Você me escuta? Ah, porque tá um cadeado aqui. Eu pensei que eu não tava escutando. GG, valeu. Beleza, valeu, valeu. Valeu, tamo junto. Vocês escutaram ele? Vocês escutaram o cara? Sério? Vocês não escutaram? Putz, mano. Deixa eu ver por que aqui, mano. Alguma configuração aqui, velho. Cadê? Ele passou a classe pra mim, mano. Ai, ai. Eu tenho que ver qual é. Ele passou a classe. Ele falou que a classe tava certa. Só que tem que tirar o cano e colocar um laser novo, que dá o maior ADS. E pediu desculpa por ter me matado de bazuca. Pô, ele passou a classe, mano. Eu vou mexer na configuração, ver se vocês escutam agora. A próxima vez. Se encontrar alguém. Ah, mas o que tá aparecendo um cadeado pra mim ali, mano. Ele passou a classe, mano. Ele passou a classe da sniper e pediu desculpa pela bazuca. Aí, no final da partida, ele me mata de novo. Com a sniper na cabeça. Né? It's life! Busca do Frank Sinatra. Vem cá, escudeiro. Você não vai subir aí, não. Opa, tá ali ele. Ele. O gás tá chegando. Avança pra zona segura. Finalmente morreu esse cara. Puta merda. Cato se movendo. Don't laugh. Don't laugh. Vamos lá. Não, mano. Não, mano. Não, mano. Passa a placa, vagabundo. Morri. 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 Corri. Eita porra. Caralho, eu ia caindo aqui, mano Eu virei a cadeira aqui, quase que eu caio pra trás aqui, velho O cara ficou puto O cara falou, filha da puta Aí pegou o controle e ficou Começou a bater na mesa o controle, mano Muito bom, esse lugar tá cheirinho de jogos